Um dos mesmos atrás, foi o vento, que disse assim, vem aqui uma secreção, e o telefone celular não chega ou não? Fiquei com aquele lembrão na cabeça. Ele vai em marcha, chegando no nosso, aqui no celular, liguei para a senhora. E ele disse, olha, o prefeito já me procurou, a deputada do diretor já me procurou, e a telefonia vai sair sim. Falei, olha, que ótimo, então, será mesmo um problema. Depois, outra senhora esteve aqui, e hoje, então, a gente vai fechar esse ciclo. O Arthur Mares é responsável por essa área da Secretaria, ele tem informações, então, assim, é muito prazer, assim, representando o governo do Estado, representando o secretário do Estado, como a do Arthur Mares, vai falar um pouco sobre isso. É mais, é posicionar vocês no que está acontecendo agora, esses detalhes. E, ali, a gente tem uma agenda, sobre isso, e, com uma coisa, tem uma ação, que nós estamos fazendo, que é, como dizia, que a gente está fazendo, que é, a gente é um detrante da gastronomia. Ele vai falar sobre isso, uma ação da Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Agricultura, que é um programa que está implantando para treinar mil pessoas, com 40 pessoas, com 25 condições diferentes, e, novos ao mês, o prefeito e o secretário da Agricultura têm uma estratégia, para todos os internados. Então, essa pauta é uma pauta que o filho, o filho, o filho, o filho, o filho vai tocar, o que vai explicar, o que é só meu, e que, como um desferido que está vindo hoje, tem uma questão que nós só conseguimos resolver ontem, que é a festa. Obrigado.